Estamos aqui, já acabamos de entrar na Alemanha, vindos da Áustria, paradinhos aqui no acostamento, fazendo hora para poder passar os carros para o pessoal da produção que está lá na frente para poder gravar, gente. Eu estou dirigindo aqui, tranquilaço, Audi S7, tranquilo, só que não. Olha que carro. O meu amigo Lipe está dirigindo este BMW M5 Série Especial, 30 anos. O barulho dela é meio feio. Faz barulho aí, faz barulho aí. Coisinha à toa, coisinha à toa. E a dona Michele está aqui navegando no seu parâmetro. Está bacana aqui, na beira da autoban. Este trecho aqui, por acaso, é de velocidade liberada. Está a 11 graus e eu estou com pouco casaco, portanto, este vídeo está terminando agora. Tchau! Tchau!